Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfirio e está no ar o STJ Notícias. E no programa desta semana, filhos nascidos no Brasil podem impedir a expulsão de estrangeiros do país. E ainda, STJ oferece cursos à distância para quem não é servidor. No estúdio, o assunto é violência doméstica. Vamos relembrar os 10 anos da lei Maria da Penha e o que é feminicídio. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nesta semana, saiu a decisão sobre o caso do escritor Milor Fernandes. A editora Abril foi condenada por violação de direitos autorais. O escritor, jornalista e chargista Milor Fernandes, que morreu em 2012, havia recorrido à justiça contra a editora Abril pela publicação dos textos de autoria dele no acervo digital da revista Veja. Na ação, Milor Fernandes argumentou que a redistribuição das obras violou o contrato dele com a editora, já que ele não autorizou a divulgação do conteúdo na mídia digital. Por isso mesmo, os direitos autorais foram violados. Mas a editora entrou com recurso aqui no STJ, alegando que o escritor participou como colaborador em uma obra coletiva e, por isso mesmo, teria o direito de veicular o conteúdo na internet. Mas os ministros da terceira turma não aceitaram os argumentos. O relator, ministro João Otávio de Noronha, considerou que a obra do escritor é individual e que o acervo digital da revista extrapolou os direitos do jornalista. E a editora Abril terá de pagar os direitos autorais para a família de Milor Fernandes. Você sabia que filhos nascidos aqui no país podem impedir o procedimento de expulsão de estrangeiros? Essa conclusão veio depois do julgamento do recurso de uma argentina que cometeu crimes aqui no Brasil. De acordo com o levantamento da Polícia Federal, o Brasil já recebeu mais de 1 milhão e 700 mil estrangeiros. Mas a entrada e permanência de imigrantes no país devem seguir normas que, se quebradas, podem levar à extradição, deportação e até mesmo à expulsão. A expulsão ela se destina a excluir do território nacional aquele estrangeiro cuja presença ela de alguma forma ofende a segurança pública, a ordem econômica ou social, ou cuja presença aqui seja contrária aos interesses e às conveniências nacionais. A expulsão de um estrangeiro não é considerada uma pena, e sim medida preventiva de polícia, conforme o artigo 65 da Lei dos Estrangeiros. Mas há situações em que a expulsão pode ser anulada, como a existência de filhos nascidos no Brasil. Esse foi um entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recentemente uma ação. O caso é de uma argentina que teve o ato de expulsão expedido pelo Ministério da Justiça depois de ser condenada por três crimes de furto. A estrangeira recorreu ao STJ e pediu a anulação da expulsão, alegando que tem quatro filhos brasileiros e que mora há mais de 13 anos no país. Na primeira sessão, o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ressaltou que a Argentina já tinha uma filha brasileira antes do decreto de expulsão em 2003. O ministro concluiu que a expulsão da mãe para o país de origem iria comprometer o direito dos filhos de conviverem com ela no Brasil. Por isso, aceitou o recurso e o decreto foi anulado. A circunstância de ser estrangeiro com filhos no Brasil não é um carimbo para impunidade. Ela vai responder pelos crimes que ela cometeu e, eventualmente, ela pode, inclusive, ser presa. Mas ela não pode ser expulsa do território nacional, até porque o estrangeiro, uma vez expulso, e isso se dá por um decreto, como eu mencionei, do ministro do Estado da Justiça, ele não pode nunca mais retornar ao território nacional. Em pouco mais de cinco anos, o STJ já ofereceu mais de 7 mil vagas em cursos à distância. Os cursos são para servidores e para o público externo. Veja como funciona. A sessão de conformidade processual do STJ tem mais um integrante, é o Ricardo. Para entender melhor a função, o técnico judiciário decidiu fazer um dos cursos de educação à distância do tribunal. Além dos manuais, dos projetos que ocorrem no tribunal, existem imagens e vídeos explicando como funciona o STJ. Em menos de seis meses no tribunal, Ana Carolina já fez três cursos à distância. A servidora é deficiente auditiva e disse que a iniciativa ajudou a superar algumas limitações. Ana Carolina e Ricardo precisaram apenas entrar no portal da educação à distância e fazer a inscrição. A educação à distância, ela democratiza, ela dá uma autonomia muito grande, sabe, ela tem uma qualidade da interação muito grande, ela cativa, porque você se envolve não só com o conteúdo, você se envolve com pessoas de acordo com a sua rotina. Em pouco mais de cinco anos da criação do núcleo de educação à distância, foram disponibilizadas mais de 7 mil vagas. Os cursos são realizados e ministrados por servidores formados na área. Outro recurso que tem se destacado é o programa Conexão Cidadã. Ele oferece cursos online de graça e com tutoria voluntária para qualquer pessoa fora do tribunal. Desde 2015, já foram sete turmas e 700 vagas ao público externo. Oferecer cursos para a sociedade faz parte do plano estratégico do STJ para 2020. E já tem cursos à distância com inscrições abertas. As próximas turmas começam no dia 29 de agosto. Ah, e uma nova versão e layout do portal vão contribuir para melhorar ainda mais o acesso do servidor e da sociedade aos cursos. A gente fez uma modificação no layout para ele ficar mais parecido com a identidade visual do portal do STJ, nosso site. E como principal aplicação também nós vamos aplicar um layout responsivo. O que é isso? É a adaptação da tela aos diferentes dispositivos que a gente tem hoje em dia, de acesso a conteúdo, como tablets, smartphones, televisões. Então, esse layout permite que, a partir do acesso por um tablet, a tela se adeque ao tamanho, de forma que a tela não perca nenhum tipo de conteúdo. A gente tem que ficar passando a página pela barra de rolagem. Olá, eu sou Fátima Uchoa, editora da Rádio do Superior Tribunal de Justiça. E nesta semana, no STJ Entrevista, você vai conferir uma conversa com um especialista sobre venda casada, que é uma prática considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. No programa Antes e Depois da Lei, o tema será lei antidrogas. Entre outras coisas, a gente vai falar do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas. E no Minuto do Consumidor, um dos temas será a obrigatoriedade de os bancos fazerem a troca imediata de cédulas ou moedas falsas. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília e também o site stj.jus.br. Depois de um rápido intervalo, o assunto será violência doméstica. Os 10 anos da Lei Maria da Penha. E você sabe o que é feminicídio? A resposta é do próximo bloco. Eu te espero. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam atualmente quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. E olha, a Lei Maria da Penha completou 10 anos. Mas o que mudou com a vigência da lei e o que é feminicídio? Essas e outras perguntas vão ser respondidas pela nossa convidada de hoje, a Daniela Teixeira, vice-presidente do ABDF. Daniela, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Obrigada, Rafael. É uma alegria para mim e para todo o sistema OAB ter essa possibilidade de falar sobre a Lei Maria da Penha. Daniela, antes da gente começar o nosso bate-papo e a responder as perguntas, eu convido você e a você aí do outro lado a acompanhar uma reportagem sobre violência doméstica. Vamos ver. Vamos. Toda vida foi uma pessoa agressiva. Ele era o tipo da pessoa que ele quebrava as coisas dentro de casa, dava amor nas paredes, vai entendendo? Então era muito complicado e eu tinha muito medo dele, porque ele sempre aliaçava e falava, se você me largar, eu vou acabar com você, você vai passar fome com seus filhos. A mulher que nos deu esse depoimento não quis se identificar. Tem medo de ser reconhecida pelo ex-marido e vergonha da situação pelo qual passou. Ela sofreu violência psicológica durante 15 anos. Por todo esse tempo, foi humilhada e ridicularizada de várias formas. Ele dizia que eu era inútil, que eu era ridícula, que eu não servia para nada, que eu não era uma boa mãe, que nem para ser mãe dos filhos dele eu servia. Era o tipo da pessoa que ele era um Deus. A violência contra a mulher não é um fato novo. Nova é a preocupação em superar a violência familiar contra a mulher. Há quase 10 anos, foi sancionada a lei Maria da Penha. Ela aumentou o rigor das punições sobre crimes domésticos e é reconhecida pela Organização das Nações Unidas como uma das três melhores legislações do mundo no combate à violência de gênero. Ela veio para dizer para a sociedade brasileira que nós não só não aceitamos, como vamos denunciar toda e qualquer violência, para que a gente possa sair desse ciclo de violência, para que a gente possa construir uma sociedade onde homens e mulheres possam viver em harmonia. Esse acesso à justiça é muito recente, né? Então, a partir de um processo muito intenso do movimento feminista e tal, de tentar trazer essa consciência e desnaturalizar a violência, porque a violência contra a mulher ainda é muito natural socialmente, né? É entendido como parte do cotidiano, como um cenário comum. Em 2015, foi sancionada a lei do feminicídio. Ela coloca a morte de mulheres como crime hediondo e diminui a tolerância nesses casos. Entre 1980 e 2013, morreram mais de 100 mil mulheres vítimas de homicídio. O número passou de pouco mais de 1.300 em 1980 para quase 5 mil homicídios em 2013, um aumento de mais de 250%. É uma violência que tem características muito próprias e são características sociais, culturais, que se firmam numa sociedade ainda muito machista. Hoje, o lugar mais inseguro para a mulher é o próprio lar. Isso porque 48% das vítimas afirmam que a violência aconteceu dentro de casa. 77% das mulheres que relatam viver em situação de violência sofrem agressões toda semana ou todo dia. Em mais de 80% dos casos, a violência foi cometida por homens com quem as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo. A gente observa que esse medo é o principal fator que leva uma mulher a não registrar uma ocorrência policial. De fato, é o medo do agressor. Mas a gente observa também que não existe outro caminho. Quem sentiu na pele uma violência carrega para sempre uma ferida que não cicatriza. A gente tem que tomar uma atitude. A gente tem que acreditar na gente e acreditar que há um dia melhor para a gente. Não podemos ter medo de enfrentar o mundo lá fora. Temos de ter medo de viver uma relação dessa. Pois é, com a lei foi dada garantias de mais segurança para que a mulher denuncie. Podemos dizer isso, Danilo? Eu diria, Rafael, que é mais do que isso. Denunciar ela sempre pôde. O que não acontecia era o segmento desta denúncia. A lei Maria da Penha inovou exatamente por garantir que este homem será processado. Ainda que a mulher se arrependa e queira fazer as pazes com este homem violento, o Estado brasileiro diz aqui, nós não admitimos que homem bata em mulher. E essa ação terá prosseguimento e este homem será condenado. Então é realmente uma mudança de pensamento com relação à violência contra a mulher. É isso. Vamos ver as perguntas? Vamos lá. Primeira pergunta é da Sandra Lima, lá de São Paulo. Ela quer saber o que caracteriza a violência psicológica. É uma grande inovação. É o que não for violência física. Um tapa, uma surra. É tudo que trate a mulher como um ser inferior. É a ameaça, é a forma de tratá-la, aprisionando ela num relacionamento abusivo. É a violência que ameaça a mulher na sua vida particular. Vamos ver a próxima? A próxima é da Cristina Peixoto. Ela quer saber ser proibida pelo namorado de participar de redes sociais e de sair com algumas amigas. Isso é violência? É violência, Cristina. E é aí que começa a violência física. A violência física começa quando o homem acha que pode mandar na mulher. Sendo você maior e capaz, ele não pode lhe proibir de fazer qualquer programa. Se você estiver nesse relacionamento abusivo, eu posso lhe garantir que esse é o começo de algo muito pior, que provavelmente vai terminar na violência física. É isso. De João Pessoa, agora vamos ver uma pergunta lá de Recife. É da Daniela Gomes. Ela quer saber, a violência contra a mulher prescreve? Posso entrar na justiça contra um antigo companheiro que me batia? Pode entrar sim, mas o quanto antes você fizer a denúncia, maiores as chances de êxito, porque vai precisar passar por uma perícia, as testemunhas terão que se apresentar. Então, o quanto antes, melhor e mais efetiva a denúncia. Próxima pergunta também é sobre denúncia. É da Maria Aragão, aqui de Brasília. Posso denunciar um caso de violência contra a mulher que acontece no prédio onde eu moro? Quais são os canais de denúncia? Maria, você pode e deve. Essa é uma responsabilidade de todos os cidadãos brasileiros, mulheres ou homens. Ao presenciar uma violência contra a mulher, denuncie. Existe o telefone 180, que é nacional, todos os dias, 24 horas, gratuito e anônimo. Denuncie no 180 e as autoridades tomarão providências para proteger essa mulher que está tão violentada que não consegue nem mesmo tomar uma atitude para sair desse relacionamento. É isso, temos mais perguntas. Agora, as perguntas enviadas pelo Facebook. Kate quer saber, no descumprimento da medida protetiva de afastamento do autor, a vítima é obrigada a fazer novo registro de ocorrência para narrar como ocorreu o descumprimento ou é seu direito informar ao juiz no mesmo inquérito em que foi proferida a decisão? No mesmo inquérito, Rafael. O intuito da lei é exatamente proteger a mulher e tornar a legislação simples. A mulher que já tem uma medida protetiva contra este homem abusador, ela pode se valer de qualquer autoridade. Até mesmo um guarda de trânsito tem obrigação de ajudar essa mulher. Se ela chegar e falar, eu tenho uma medida protetiva e este homem não poderia estar perto de mim, todas as autoridades policiais farão o possível para protegê-la neste momento em que a violência, mesmo a morte, é iminente. Agora, os homens também encaminharam algumas perguntas. Vamos ver? Pergunta do Alexandre Lemos. Ele fala, quer saber, três coisas na verdade. Não existe justificativa para a violência contra a mulher, mas podem existir denúncias inverídicas da mulher. Nesses casos, a lei garante alguma punição se a denunciação for caluniosa. Fica garantido o direito de defesa do homem no caso da denúncia sem provas, ou este deve ser imediatamente afastado do lar. Alexandre, eu sei que isso existe. Pessoas ruins existem em todos os lugares na sociedade. Algumas mulheres, poucas, mas existem, fazem uso da lei Maria da Penha para conseguir pequenas vitórias em processos de pensão alimentícia ou de guarda dos filhos. A justiça tem sido implacável até para proteger as mulheres que realmente precisam da lei e essas falsas denúncias são crime de denunciação caluniosa, que o próprio delegado percebendo se volta contra a mulher e ela vai responder criminalmente por isso, crime de denunciação caluniosa, que tem pena de dois a oito anos de cadeia ou multa. Então, isso existe, mas num primeiro momento o delegado é obrigado a acreditar naquela versão e cessar a violência afastando o homem. Se depois se comprovar que isso era mentira, a mulher vai responder por denunciação caluniosa. É isso, Daniela, só tenho a agradecer pela participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço e é sempre uma excelente oportunidade poder falar para as mulheres dos seus direitos, para fazerem uso da lei Maria da Penha, que sem dúvida foi a maior inovação legislativa do Brasil. Muito obrigado. Obrigada. E olha, no próximo bloco mais decisões dos ministros aqui do STJ, entre elas sobre o DPVAT. Daqui a pouco, no próximo bloco. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o judiciário brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, na rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A gente está de volta com uma decisão sobre DPVAT. Mesmo quando surge um novo beneficiário do seguro, a operadora não é obrigada a pagar mais de uma vez a indenização em caso de morte. Entendo o caso na reportagem. No Brasil, são registrados 3 mil acidentes de trânsito com 96 mortes por dia. O seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e DPVAT é um direito de todas as vítimas de acidentes, sejam motoristas, passageiros ou pedestres. Em caso de morte ou invalidez permanente, a indenização é de R$ 13.500. O presidente do Sindicato de Corretores de Seguros do DF explica quem tem direito ao benefício, caso o motorista venha a falecer. Caso não seja constatado, não seja reclamado a indenização por parte do cônjuge, esposa ou marido, ou também a não existência de filhos, esta indenização é dirigida para os seus pais. Depois da morte de um motorista em um acidente de trânsito em Minas Gerais, o seguro DPVAT foi pago aos pais dele, uma vez que a documentação do homem dizia que ele não tinha filhos. Mas um suposto herdeiro apareceu na justiça pedindo que o seguro também fosse pago a ele. E a justiça mineira obrigou a seguradora a fazer um novo pagamento. A seguradora responsável pelo DPVAT recorreu ao STJ, alegando que o pagamento foi feito de boa fé aos pais do homem. Por isso, não seria possível fazer outro depósito. Na terceira turma, o ministro João Otávio de Noronha aceitou o recurso. Ele confirmou que a seguradora agiu dentro da lei e que a empresa não é obrigada a realizar um novo pagamento correspondente ao mesmo benefício. Você que costuma emprestar o carro para outras pessoas tem de ter cuidado. Entregar a condução do veículo para uma pessoa sem habilitação é crime, mesmo que ela não cometa acidentes. Está no Código de Trânsito Brasileiro e numa decisão do STJ. Há seis anos, Edipo dá aulas práticas de direção no Distrito Federal. Ele conta que antigamente era comum encontrar alunos que já dirigiam, mesmo sem a carteira de motorista. Eles já possuíam um pouquinho de controle, dominavam bastante o carro. Hoje eles estão mais conscientes, estão vindo mais, querendo aprender realmente na autoescola com o instrutor. De acordo com a lei, dirigir sem habilitação ou passar a condução para pessoas não habilitadas é crime. Casos assim também vão parar na Justiça. Recentemente, o STJ julgou pelo menos sete reclamações do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra decisões do Juizado Especial Criminal Gaúcho, que teria absolvido acusados que respondiam por entregar a condução do carro a pessoas sem habilitação. Em todas as ações analisadas, os ministros do STJ atenderam ao Ministério Público e condenaram os acusados. Na verdade, hoje, o Poder Judiciário, de um modo geral, quer educar as pessoas por meio do direito penal. Então, se você pune uma pessoa que entrega um veículo a pessoa não habilitada, é uma forma de estar educando essa pessoa. Então, o Poder Judiciário está servindo para educar. Além de configurar crime, dirigir sem habilitação ou permissão gera multa e apreensão do veículo. A empresa de telefonia Oi não terá que pagar indenização ou multa diária por usar o serviço de discagem direta a cobrar, patenteado pela Indocom Comunicações. Mais detalhes com Jéssica Castro. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina aceitou o pedido para impedir que a antiga Telesc, agora Oi, continuasse a usar a invenção patenteada e as marcas DDC, discagem direta a cobrar, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000. Condenou também a empresa de telefonia a pagar perdas e danos. Por isso, a Oi recorreu ao STJ. Os ministros reconheceram que no cálculo da reparação de danos devida a Indocom, deve ser observado que o invento cai em domínio público após 15 anos, contados a partir do depósito para solicitar o registro da patente. Nesse caso, o prazo começou a ser contado em julho de 1980 e terminou no mesmo mês de 1995. Assim, o relator ministro Vilas Boas Cueva considerou que a multa diária é descabida. E foi realizado no STJ o 72º Encontro de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do país. Na pauta, os impactos do novo Código de Processo Civil. Acompanhe. O encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais da Justiça do Brasil acontece três vezes ao ano e tem como objetivo o intercâmbio de ideias, ações e projetos para a melhoria da qualidade da prestação de serviços judiciários em todo o Brasil. Desta vez, além de discutir o novo CPC, os conselheiros e desembargadores abordaram também temas importantes, como a unificação do sistema de execução penal e os resultados da digitalização de processos nos tribunais estaduais. Quando nós nos encontramos, a gente procura fazer essa troca. Como que cada estado está agindo diante de cada situação. E o nosso trabalho é muito grande, porque o nosso trabalho é a fiscalização dos trabalhos da justiça de primeiro grau. O encontro marcou também a despedida da ministra do STJ, Nancy Andrigue, que depois de dois anos deixa o cargo de Corregedora Nacional da Justiça. O próximo a ocupar a função é o ministro João Otávio de Noronha. Durante o evento, o ministro Noronha fez questão de homenagear o desempenho da ministra Nancy Andrigue no CNJ. Nancy não é uma simples juíza, é a juíza. Nunca vi alguém tão sensível, tão habilidosa com as questões de família. É a minha juíza predileta de família. A ministra Nancy Andrigue aproveitou para fazer um balanço do trabalho como Corregedora Nacional de Justiça e destacou a economia que conseguiu fazer enquanto ocupou o cargo. Acho que nós avançamos com vários programas, programa da execução fiscal, que nós conseguimos arquivar, baixar mais de 100 mil ações e colocar nos cofres públicos em torno de 5 bilhões de reais, que se referem a ações que estavam em andamento nas varas de fazenda e execução fiscal. A quinta turma rejeitou o pedido de habeas corpus do prefeito de Sumé, no interior da Paraíba. Ele é acusado de desviar mais de 100 mil reais do município e queria cancelar a ação penal. Para o ministro relator do caso, Reinaldo Soares da Fonseca, não houve ilegalidades no recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. O prefeito vai continuar respondendo por crime de responsabilidade. Na sexta turma, os ministros negaram o recurso de um colecionador de armas antigas que também queria cancelar a ação penal. Apesar de ser colecionador certificado, ele foi denunciado porque a Polícia Civil encontrou armas sem registro na casa dele. O ministro relator do processo, Nefe Cordeiro, ressaltou que não há como trancar a ação penal, pois o objetivo é justamente a proteção da segurança pública e da paz social. E em decisão monocrática, o ministro Nefe Cordeiro rejeitou o pedido de habeas corpus de uma mulher presa preventivamente no dia 1º de agosto, depois de tentar embarcar na rodoviária do Rio de Janeiro com uma criança dentro da mala. Para o ministro, a prisão foi fundamentada na gravidade do crime, já que a vida da criança de 11 anos foi colocada em risco. O STJ Notícias termina aqui, mas no próximo programa vamos falar sobre diploma. O que observar na hora de escolher a instituição de ensino superior? Você vai conhecer histórias de quem não concluiu o curso de graduação por problemas nas universidades. Como a justiça pode ajudar nesses casos? Tem dúvidas? Então mande pra gente. Participe pela página do STJ no Facebook ou mande uma mensagem pelo WhatsApp. O endereço e o número do telefone estão aí na sua tela. E não deixe de acompanhar o que acontece no STJ por meio das redes sociais e da página do Tribunal na internet. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau! 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 Abertura